O progresso tecnológico acabará com a humanidade? O progresso tecnológico traz consigo inúmeras oportunidades e desafios. Embora a tecnologia tenha o potencial de melhorar nossas vidas e impulsionar o progresso em diversos aspectos, também é importante considerar os riscos e impactos negativos que podem surgir. O desenvolvimento tecnológico acelerado pode apresentar desafios relacionados à segurança, privacidade, desigualdades sociais, desemprego estrutural. Dependência excessiva da tecnologia e até mesmo questões éticas complexas, como inteligência artificial e armas autônomas. Esses desafios exigem uma abordagem cuidadosa e responsável para garantir que o progresso tecnológico ocorra de forma sustentável e benéfica para a humanidade. Embora seja improvável que o progresso tecnológico por si só acabe com a humanidade, é crucial que os avanços tecnológicos sejam acompanhados por medidas de segurança, regulamentação adequadas e considerações éticas. Devemos estar cientes dos riscos associados às novas tecnologias e trabalhar em conjunto para minimizar esses riscos, promover a segurança e garantir que o desenvolvimento tecnológico esteja alinhado com os valores humanos fundamentais. Além disso, é importante lembrar que o progresso tecnológico também oferece oportunidades para resolver problemas globais, como doenças, pobreza, mudanças climáticas e acesso a recursos. A tecnologia pode desempenhar um papel crucial na busca de soluções para esses desafios, desde que seja aplicada de maneira ética e responsável. Portanto, a chave está em aproveitar os benefícios do progresso tecnológico enquanto nos esforçamos para mitigar os riscos e garantir que o desenvolvimento ocorra de maneira sustentável e em harmonia com o bem-estar humano e o futuro do nosso planeta.